O que está acontecendo no Brasil ultimamente, com essas medidas que estão tomando aí? Pobre está ficando miserável, Cacimé está ficando pobre. Está ficando todo mundo igual no Brasil. E parece que não tem noção de quando vai acabar isso aí. O Supremo Tribunal Federal delegou a prefeitos e governadores tomar essas decisões. Eu acho que ainda não é o momento de abrir comércio e muitas outras coisas. Acho que deveria aguardar mais um pouco. Primeiro tem que pensar na saúde. Mas, acima de tudo, a gente tem que ver que, sem dúvida nenhuma, a gente se preocupa com a economia, se preocupa com a fome, com tudo isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a pandemia, a Covid é uma doença que mata muito rápido, que atinge um número grande de pessoas. E nosso sistema público de saúde, nosso sistema privado, já se mostra incapaz de dar conta se todos estivessem na rua. Então, a abertura, para mim, ela é necessária, porém, tem que ser com bastante avaliação criteriosa, como a gente...